eu despedi com vocês aqui mesmo e aqui eu vou começar mais o meu vídeo bom dia, boa tarde, boa noite amiguinhos, todos os seguidores do meu vídeo Mindelo, não posso deixar de contemplar essa aí, essa vista esse prédio já está construído, estava há muito tempo sem ser terminado já está a enfeitar a cidade do Mindelo, Marina, Marina do Mindelo Monte Cara, Vista do Monte Cara, eu hoje estou de novo aqui com dicas dicas quem vai viajar para Cabo Verde em dezembro, janeiro um feriado, época de Natal e ano novo, vamos para lá já ficando a cantar boas festas já é final de novembro eu vou mostrar para vocês como vai ficar Mindelo enfeitado como vai ficar lindo chapéus, vários pinzantes de dente de tubarão alguns alguns simples, outros tem algumas coisas aqui misturado, essas lembrancinhas é misturado coisas fabricadas na China e algo algo da África para alguém não importa, mas eu gosto coisas exclusivas e dá para encontrar essas máscaras africanas dentes de tubarão conchas vários tipos de artesanato que é original que é feito aqui é mais exclusivo eu posso dizer que na época de Natal e Ano Novo tudo fica mais perigoso porque tem vários ladrões que querem comemorar Ano Novo Natal ah, é que eles vão reconstruir e roubam nas ruas e até entram na casa às vezes isso aqui também tem como foi comigo Ano passado como foi comigo Ano passado você tem que fechar janelas, portas e não se enganar porque olha só aqui vocês podem ver que tipo de música vai ter tem vários artistas que cantam vários vocês podem ver vocês podem ver vários anúncios românticos que é isso aham final de semana 12 mil escudos olha aqui inclui espumante e bombons no quarto breakfast piscina com coquetel então é duas noites eu acho é bom olha tem vários anúncios por isso você tem que ser cuidado nessa nesses dias nessas semanas já final de novembro dezembro até início de janeiro tem que ser mais cuidado fechar as portas ser cuidado com as coisas na rua com o celular até fica mais perigoso gravar eu agora devo gravar com mais atenção próxima coisa para comemorar ano novo aqui eu recomendo uns lugares com vista porque aqui tem vários shows de luz e fica bem interessante fica bem bem assim eles usam o drone aquele show de drone drone colorido como uma bola colorida no céu voando é muito lindo eu recomendo lugar lugar com vista pode ser restaurante saudade lá é bom eu ouvi falar que saudade é um dos melhores lugares para comemorar ano novo você pode combinar em vários hotéis pesquisar hotéis restaurantes é muito prático você não precisa fazer comida procurar lugares procurar lazer normalmente vários hotéis já tem show incluído já tem música já tem isso que você tem que buscar que tipo de música tem ah que loja de perfume uau hum é que bem cheiroso vamos ver tem vários tipos de perfume aqui uau tem também maquiagem olha só tem muita coisa não sabia o que é que tem meu BB cream já tá quase na fim boa tarde assim tem muita coisa motivo pra dar presente pra alguém perfume hum eu posso gravar aqui posso gravar obrigada olha só tem vários tipos de perfume dá pra fazer presente presente perfeito de aniversário natal ano novo pra mim tudo junto porque meu meu aniversário é 25 de dezembro por isso pra mim é igual é aqui do lado olha que pulseira ainda tem esses anéis olha só será que eu recomendo será que eu recomendo ir aqui comemorar ano novo até mais eu insisto aqui fica muito bom aqui é bom clima para a praia vocês sabem que eu gosto mais outubro novembro e dezembro até até final até início de janeiro que eu entendi aqui é muito bom no início do janeiro ainda ainda dá para ir para praia por isso época perfeita para ir para conhecer Cabo Verde em geral aqui época de festas de ano novo não atrapalha porque tem algumas algumas cidades que ano novo é bem focado ocupa toda a atenção aqui não aqui é mais tranquilo óptica é assim é bem tranquilo é assim amiguinhos vamos para lá tchau tchau